Vem brincar comigo, vem! Alexandre Magria Hoje nós vamos falar da animação mais bizarra, esquisita e absurda que você nunca viu Que basicamente conta a história de um garoto que começou a desenhar Hentai na Áustria Um pouco depois da segunda guerra Isso aí eu já vi em algum lugar, mano É bem esquisito mesmo Um canal falando desse desenho O nosso protagonista é esse boçal aí E o filme começa quando ele recebe uma lição de casa pra fazer Ele tinha que fazer uma redação sobre o que ele queria ser quando ele crescesse Só que tem um porém Nessa época aí ou você era fazendeiro ou você era barbeiro Mano, você tem certeza que é desse jeito que faz o pezinho? Meu amigo, eu faço em todo cliente Fica quietinho, se não vai ficar todo, viu? E como você já deve ter adivinhado, o único... O talento desse boçal aí é desenhar E se hoje em dia quem estuda artes já passa fome e vira Uber Imagina aí na Áustria nos anos 60 Então o nosso rapaz vai pra casa tentar fazer aquela redação Só que ele fica ali horas e horas e não consegue fazer nada Então de repente ele percebe uma movimentação na janela E era a sua vizinha, a filha do açougueiro E o nosso rapaz, como tá naquela fase, né? E com fase eu quero dizer... Essa fase Fica um pouco oreçado ali Fica meio... Meio ereto Ai caraca Enfim, o vagabundo tarado tenta voltar pra sua tarefa Mas ele fica ali mais horas e horas Até a noite E não consegue fazer nada Novamente, mais movimentação na janela E é novamente a sua vizinha Só que dessa vez Se trocando Ele até foi lá espiar Só que a integridade daquela dama Foi salva por um gato Ei, rapaz E é claro, depois de iniciar aquela cena O moleque não consegue pensar mais em absolutamente nada Ele até tenta também tentar Caralho, ele até tenta também tentar Eu gostei disso Ele até tenta também tentar Fazer a sua tarefa, a sua redação Mas a única coisa que ele consegue fazer É o primeiro hentai da história E cara, esse filme aqui se passa em 1960 E tem várias coisas aqui Que nunca foram antes vistas em todo o mundo Ou seja, além do filme divertir Ele também ensina Ele mostra várias invenções que foram criadas na Áustria E eu vou listar todas elas aqui no vídeo Fala, fala E aí, acabou o moleque No dia seguinte, na escola Ele foge pro banheiro Pra ele poder olhar aquelas imagens Só que ele é flagrado pelos seus amigos Que também ficam loucamente oriçados com aquilo Compreensível, porra Não tinha Martina Oliveira na época Não tinha Emanuele Não tinha as dançarinas do Faustão Pra você se divertir Os caras ficavam doidos Ficavam malucos Mas é aí que entra o ponto chave da história Um desses amigos dele Esse nerdola aí Ele simplesmente comprou todos os cursos do Nando Moura O cara é o verdadeiro mestre do capitalismo Ele chega assim pro boçal e fala Meu amigo, nós vamos fazer um negócio aqui Você faz vários desenhos da filha do açougueiro E eu vendo pra todo mundo Você fica com 30% do corte E... E ele aceita Quando o jovem tava indo pra casa Fazer aqueles desenhos Ele se apaixona loucamente por uma menina Que ele vê na rua Enfim, aquela menina, essa personagem Ela tava sempre acompanhada da mãe dela E as duas fazem parte de um grupo de ciganos viajantes Que vinham constantemente pra essa vila Tentar fazer negócios Vender tapetes Só que tem um problema, né? Que pra você que não sabe Esse grupo sofreu muito durante a segunda grande batalha mundial E como esse filme se passa logo após esse período Esse povo ainda sofre muito preconceito Inclusive, tem vários personagens no filme Vários figurantes que são... É... Esse é o meu louco Eu sou mais louco que vocês Eu entendi Enfim, nosso herói vai pra sua casa E faz vários desenhos da filha do açougueiro E o seu amigo capitalista Vende para todos os garotos daquela vila E ela se torna meio que uma celebridade Ela, basicamente, é a primeira Martina Oliveira do mundo Eles vendem os desenhos, ganham muita grana Só que as coisas não acabam muito bem Filmino leve E um certo dia Aquela cidade está fazendo um evento na praça principal Pra anunciar que eles contrataram um artista Que vai começar a pintar o mural da praça Porque, como eu falei A segunda grande batalha mundial acabou Só que ainda tem rastros desse período ali E um deles é o mural E como a Alemanha perdeu essa guerra E eles querem se livrar desses rastros Aí que restaram Então eles contratam esse artista aí Que ele é tio do protagonista Só que no meio daquele evento O protagonista toma um exposed Acontece que um dos garotos que tinha comprado os desenhos Dedurou ele E a mãe desse garoto Foi lá cobrar ele na frente de todo mundo E a cidade estava ali toda pronta Pra apedrejar o moleque Só que ele é salvo pelo próprio tio O tio dele chega lá Pega o desenho E começa a falar Caralho, esse desenho tá muito foda Meu amigo Olha esses traços aqui Esse aqui é um verdadeiro artista E como todo mundo respeita o tio dele Todo mundo o deixa pra lá Quer dizer Todo mundo menos os pais do protagonista Porque ele fica de castigo Obviamente E os pais dele São donos De um bar Barra restaurante Daquela vila E o moleque Ele fica de castigo E é obrigado A ajudar no restaurante Nisso entra A mãe e a filha ciganas Elas entram Sentam na mesa E fazem um pedido E o pai do moleque Até ia servir elas Só que aí Todo mundo começa A ficar puto no bar Todo mundo começa A ficar revoltado Falar Caralho, como é que você vai atender Essas duas aí, cara Não faz isso não Não faça isso Meu Deus Infelizmente Como São aquelas pessoas Que pagam as contas da casa Pagam as contas do bar O pai dele Tem que acatar O preconceito Dos clientes E se recusa A servir elas Que merda E puto com isso Caralho, que merda O quintal dele E ele presencia Uma cena horrível Que é o Tem um filme Tudo bem que Assim Nesse caso São ciganos Mas Eu sei que tem um filme Mano Eu não assisti Esse filme todo Mas ouvi um trecho Desse filme Eu não lembro aonde Acho que foi no TikTok Não sei se foi no Instagram E geralmente tem Eu acho que foi Mais no TikTok Geralmente eles pegam Assim cortes de filmes Ou séries Eu não lembro agora Se é filme ou séries Tanto que eu comecei Assistindo muitas séries E filmes Por causa desses cortes Que as vezes aparecem No TikTok Nessa hora O TikTok é até bom Ou no Instagram Eu já vi também Esse tipo de corte Eu acho que era Nessa época Mas só que era Com pessoas negras Também E eles fizeram A mesma coisa Tinha um bar Que era só Para pessoas brancas E gente negra Não podia entrar Se entrasse Eles expulsavam Não serviam Maltratavam Eu achei Tipo Cara É uma parada triste Tá ligado É uma parte Da sociedade Que ainda existe Tá ligado Só que Tá bem mais Como é que eu posso falar É sutil Muitas das vezes Tá ligado Às vezes conseguem disfarçar Mas tem gente aí Que realmente Ainda tem esse tipo De pensamento Que acha que Pessoas negras Não deveriam se misturar Com pessoas brancas Onde a pessoa branca Não pode ter gente negra Eu sei que tem gente Com esse pensamento ainda Infelizmente Mas era uma parada Mais hardcore Nessa época E é triste Saber disso Você olhando isso É O que o Charlotte É Racismo Velado Isso Essa é a palavra Que eu queria achar Obrigado Racismo velado É aquele tipo Racismo bem Sutil Tá ligado Com todas as vezes Você nem percebe Ele passa batido Às vezes com uma frase Uma fala Ou até o mesmo Modo de tratar Tá ligado Isso existe ainda hoje Mas Às vezes a gente Acaba deixando passar Só que nessa época Tem um filme também Do Denzel Washington Cara Eu acho que é Não Não é Desafiando o Gigante Desafiando o Gigante É outro filme Não tem nada a ver Mas é alguma coisa Com os gigantes Assim Eles jogavam Futebol americano Se eu não estou enganado E aí Era nessa época Também Que Na escola Que eles foram Tinha mais gente branca Do que negra Mas aí Eles decidiram Abrir essa escola Para pessoas negras Também Meu irmão O que demorou De tempo Para esse pessoal Acostumar um com o outro Cara É assim É até fatos reais Esse filme É muito bom Se eu tivesse a oportunidade De ver com vocês Em live um dia Eu ia querer assistir Porque é um filme Que poxa É muito Assim Maneiro É triste em alguns momentos Mas ele é maneiro também Porque tu vai vendo O desenvolvimento ali Das pessoas Elas vão começando A tirar esse pensamento Da cabeça Por isso que eu falo Que geralmente Filmes baseados Em fatos reais É É mó da hora Tá ligado Feito da cidade Traindo a mulher dele Com a sua vizinha O garoto fica puto Sai pelas ruas Procurando as ciganas Para se desculpar Persegue a caminhonete Delas E falha Só que Aí Ele descobre Outro bar Naquela cidade Um bar hippie Então Para comemorar Esse feito O dono do bar Distribui cerveja A vontade Para o moleque Eles começam A bater um papo Eles se dão Super bem O dono do bar É um hippie Bem mente aberta Provavelmente Vai ver tudo sim Ele tinha o sonho De ser um rockstar Mas ele acabou Virando um dono De boteco Bom E para educar Minha audiência Se você fizer Faculdade de artes É assim que você Vai acabar Ou vai virar Uber Ou vai virar Chapeiro de hamburgueria Artesanal E o moleque Está ali de boa Ouvindo um som Bebendo Desenhando E quando o dono Do bar Vigre está Muito Cara A arte Já tem um tempão Já que está Muito desvalorizada Ainda mais no Brasil Putz Meu irmão E olha que eu já ganhei Dinheiro fazendo Desenho Dos amigos Que eu tinha Na escola Eles mandavam Uma foto Para mim Eu ia lá Desenhava A foto dele Atual Então como criança Enfim Eu desenhava E já ganhei dinheiro Com isso Hoje meu irmão Eu não me vejo Fazendo isso mais Tudo bem Às vezes até pego Uma folha aqui Dou uma rabiscada Faço alguma coisa Igual eu fiz um dia desses Para mandar no grupo Do whatsapp Que eu tenho aqui Para mostrar Para ver até Se eu ainda sabia Fazer alguma coisa E eu percebi Que ainda sei Fazer alguma coisa Não Foto de rosto Esse daí Eu não pratiquei Mais não Mas tipo Desenho de Dragon Ball Por exemplo Qualquer outro anime Que eu botar de lado Assim E ficar copiando Assim Olhando Eu consigo fazer Ou criar também Qualquer coisa Assim Sei lá Algum personagem Sei lá Aleatório Até eu Sei lá Mas é uma parada Que hoje meu irmão Não tem como viver Meu irmão Não dá Ainda com a inteligência Artificial Então meu irmão Não esquece Ele manda o moleque Embora Inteligência artificial Essa parte O Microsi Rose Ele vai pra casa Deita E começa a ter Sonhos muito estranhos Com a mini cigana Depois dá aula O moleque Ele vai até a praça Porque como forma De castigo Por ele ter inventado O Hentai Ele tem que ajudar O tio dele A pintar aquele mural Enfim Nesse trabalho A gente descobre Que o tio dele Também É o primeiro Comedor de casadas Da história Do mundo Enquanto ele tá aí Se fodendo De castigo Os amigos dele Estão com um problema Como o Boçal Se lascou Ele não pode mais Desenhar A filha do açougueiro Os caras ficaram Sem ter o que vender A única coisa Que restou Foi Uma única Unidade De desenho E eles até pensam Em tirar várias cópias E vender por aí A mesma imagem Só que eles pensam E qual seria A graça disso Qual seria A novidade disso Ou seja Nesse filme Também mostra A invenção Do NFT Então Perdidos Confusos Em esperança De novos lucros Os dois vão juntos Até o bar do hippie Pra tomar uma cachaçinha E pra poder pensar Em algumas ideias E vocês lembram Que o Boçal Tinha desenhado A cigana Na noite anterior Então O dono do bar Pendurou aquilo ali Na frente do balcão É E é isso mesmo Que você tá pensando É Eu tô ligado Eles pegaram o rosto Pegaram o rosto dela Botaram em cima Daquele desenho E daí essa parte Eu tô ligado Porque eu já vi Esse vídeo Em outro Não esse vídeo Falei errado Não esse vídeo Já vi algo Sobre Esse filme Agora eu não lembro Qual canal Eu sei que Eu vi já Tá ligado É de Pegar o desenho Da filha do açougueiro Só que Desenhar a cara Da cigana Por cima Mais tarde Naquela mesma noite O nosso herói Boçal Vai novamente Espiar A sua vizinha Pelada Só que aí Ele presencia O seu próprio tio Descendo a vara Nela Triste Desolado Por conta disso O nosso herói Vai até o boteco Encher a cara Então tá né Tomando as dores Do chifre Eles crescem Tão rápido Aí hoje Ela fez o que Com você Você fez O chibutogar Em mim O dia todo Mas tu é o que Que tu dissesse Naquela hora O porno Que vai atrás dela O porno conformado Ai doido E o moleque Tá muito bebaço E quando ele sai do bar Ele dá logo de cara Com a cigana E com a mãe da cigana Saindo de caminhonete E na loucura O cara começa a seguir elas Vai até o acampamento Delas escondido E começa a desenhar A menina Nas sombras Igual um tarado Só que ele é descoberto E humilhado Na frente de todo mundo Inclusive dela E ai ele sai Correndo dali Ele tá lá pedalando E acaba caindo No matagal Onde ele flagra Dois clientes Do bar Do seu pai Espiando Os ciganos E aparentemente Eles estavam Camando Alguma coisa Bom Nesse momento O protagonista Não sabe exatamente O que Mas eu já adianto Que os caras Estão planejando Encher o acampamento Dos caras De bomba Caralho E no dia seguinte O moleque vai Logo cedo Encher a cara No bar E os ciganos Estão lá O que faz muito sentido Afinal Esse é o único lugar Na cidade Que aceita Servi-los Sem preconceito Nisso A menina cigana Chega perto Do garoto E eles começam A conversar Ela entrega O desenho dele Que ele deixou cair Lá no acampamento Na noite anterior E os dois Ficam ali conversando Desenhando As duas crianças Bebendo Pra caralho E no final Dessa cena Nessa época Não tinha edição de idade Simplesmente O dia mais feliz Da vida dele Eu vou falar Que a próxima cena É cinema Absoluto Absoluto cinema Se o filme fosse americano No amor Todos os problemas dele Vão desaparecendo Enquanto ele vai passando É Essa cena aí É bem Disney mesmo Tá ligado É bem Coisa assim De pixel Ou algo do tipo Mema absoluto Mema absoluto Ai que dia bom Que vai acabar Bem rápido Porque quando ele entra No bar da sua família Ele escuta Os clientes Bigodistas Discutindo O plano deles E ai sim Arras Sempre estou planejando Explodir o acampamento Dos caras Eee Mas tudo o que é ruim Sempre pode ficar pior Exatamente Porque no dia seguinte Os amigos dele estão vendendo Aquele desenho lá Do corpo da filha do açougueiro Com o rosto da mini cigana Pois é, ele chega na escola E flagra uma fila de moleques Comprando esses desenhos E quando ele vê o que é Ele sai correndo pela escola Pra recolher todos eles Só que os moleques estavam literalmente Fazendo um punhetaço coletivo Pro desenho Tava todo mundo juntos Tocando a gaita ao mesmo tempo Nessa época O pessoal aí era no modo Sobrevivência Tinha que ser no modo criativo Porque mano, tinha que ser muito criativo Só pra uma imagem Meu irmão, ô louco Com todo seu talento e agilidade Consegue recolher todos os desenhos Que sorte né Claro que não Aí ela baixa de cara lá com a garota Ele esbarro E ela vê tudo e é Ela acha que ele é um tarado E ele é Mas nesse caso aqui Ele é inocente E ele se fode novamente Porque os seus pais Ficam sabendo disso E vão castigar o moleque E aparentemente Nesse país aí O pior castigo que você pode dar Pra uma criança É deixar o cabelo dela Na régua E depois de ser feito de mulher de traficante O moleque fica em depressão profunda Ficou de castigo duas vezes Perdeu a menina que lhe gostava Caraca Não consegue avisar que vai ter Ele até ficou melhor com os cabelos Nisso ele sai Pro seu quintal Pra poder pegar um ar E ele encontra quem? A filha do açougueiro E ela logo oferece Um trago de malboro Pro menino Enfim Ela também tá em depressão Tá com raiva dos homens Porque aparentemente Todos eles veem ela Como um pedaço de carne Sem cérebro E o moleque diz Que essa nunca foi A intenção dele Mano E depois dessa cena horrível Ela dá um conselho Até que bom pra ele Ela diz que Errar é a coisa mais Normal que existe E todo mundo erra E o importante É você conseguir Colocar tudo no lugar E resolver os seus problemas Então depois de ele Agarrar um par de seios O nosso herói está inspirado E vai resolver Todos os problemas Ele corre até o bar Dos hippies E conta pra eles O plano dos bigodistas E eles pegam a missão De impedir que isso aconteça Alô polícia Exatamente Exatamente Mostra quem trai quem Mostra quem são os bigodistas E também tem um desenho De Deus cagando Em cima da cidade E enquanto isso acontecia O hippie E o outro velho lá Foram impedir Que os caras Explodissem O acampamento E é simplesmente A melhor cena Da história do cinema Antes dos caras Entrarem na casa Dos bigodistas Eles acendem Um baseado Entram lá E acionam Os explosivos Com um back Oxi Então tá né Os bigodistas Empurram As bombas Pra uma pilha De esterco E a cidade inteira Fica Calabreada De bosta E Naquele cenário Horrível A mini cigana Diz que os amigos Dei Confessaram tudo E que ele está Perdoado E o filme Acaba Então é isso Você perdeu Quase 20 minutos Nisso Bom gente Tá aí Esse daí Foi o canal Do rádio Raposa Green Cara É engraçado Que eu ainda Estou com a impressão De que eu já vi Esse vídeo aqui É como se eu estivesse Visto nesse canal Mas não foi nesse canal Enfim É estranho Mas eu já vi Tipo Parecido a narração Sei lá Eu não lembro Eu acho que eu já vi Tanto que eu lembro Mais ou menos De alguns pontos Que ele tocou aqui Mas enfim Falar de pontos Que ele tocou Ficou meio estranho Por causa desse negócio A gente acabou de assistir Mas enfim É bom É bom Eu vou deixar aqui A minha inscrição Agora sim Sou inscrito no canal dele E vou deixar também O likeão Tá Curti demais aqui O vídeo do camarada aí Tá E mano É isso gente Eu tenho que falar Sinceramente é um filme Que eu não pegaria pra assistir Tá ligado Em off É Nem Em live Eu tipo Ah eu peguei Eu quero ver o filme Porque eu acho Não Mano Só pelo pouco Que já foi apresentado Sinceramente não me deixa Com vontade nenhuma De assistir Tá ligado Mas é isso Vou deixar o link Desse vídeo aí Na descrição Espero que vocês tenham Curtido meu reaction Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Amigos e família Obrigada Obrigado.